Olá, como vai você? Peço a Deus que lhe dê muita paz e prosperidade Sorria sempre para ser mais feliz Sorrindo sempre, venha comigo Vamos fazer a receita Eu descasquei o abacaxi Reservei duas fatias bem finas Para usar na decoração do bolo E essas duas fatias eu cortei em triângulos bem pequenininhos O abacaxi eu piquei em pedaços pequenininhos É só descascar e picar em pedaços pequenos Eu vou preparar o doce de abacaxi Vou colocar nesta panela o abacaxi picado Coloco o açúcar E a água Dou uma mexida aqui Agora vou levar esta panela ao fogo Vou ligar fogo médio Eu vou deixar cozinhando por uns 20 minutos E de vez em quando eu dou uma mexida Já começou a ferver Eu vou reduzir para fogo médio E vou deixar cozinhando aproximadamente uns 20 minutos Até ele reduzir e ficar levemente caramelado Veja como é que reduziu o nosso abacaxi Já ficou caramelizado Agora eu vou desligar o fogo E eu vou escorrer esta calda Num potinho E agora eu vou deixar o doce de abacaxi esfriando E esta calda eu vou reservar Inicialmente eu ligo o forno para ir pré-aquecendo Em 180 graus Eu pego uma forma Unto com manteiga ou margarina E em farinho com farinha de trigo Por questão prática Vou fazer este bolo usando uma assadeira Você pode levar o bolo para servir na própria assadeira E ele fica tão delicioso que todos vão adorar Vou usar uma batedeira Mas você pode colocar os ingredientes numa tigela E bater com um fuê ou uma colher Ou então bater num liquidificador Eu vou colocar na tigela da batedeira Os ovos O açúcar O óleo Eu uso óleo porque eu acho que o bolo fica mais úmido e fofinho Agora vou bater isto aqui em velocidade alta Até ficar um creme esbranquiçado Já ficou um creme esbranquiçado Agora eu coloco o leite integral A farinha de trigo Dou uma misturada com a espátula Agora vou bater em velocidade alta Até ficar uma massa homogênea Agora eu tiro a tigela da batedeira Coloco o fermento E com uma espátula Eu misturo o fermento delicadamente Pronto O fermento está bem misturado Agora vou colocar a massa Olha que massa linda que ficou Agora a gente dá uma espalhadinha Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus Eu acho que deve demorar mais ou menos uns 35 a 40 minutos É bom depois de 30 minutos Você testar com o palito Se o palito sair limpinho O bolo já estará assado Vamos ao forno Vamos colocar no forno Vamos aguardar Enquanto o bolo está assando Vou preparar um creme de coco Bem delicioso Eu vou colocar nessa panela O amido de milho Coloco uma parte do leite integral Dou uma misturada aqui Para dissolver o amido de milho É só misturar Se tiver grânulos Você já vai desmanchando Não é claro Pronto O amido de milho O amido de milho Está totalmente dissolvido Coloco o restante do leite integral Dou uma misturada Coloco o leite condensado O coco ralado Toma uma boa misturada Vou levar ao fogo E deixo cozinhando Até desgrudar da panela E eu tenho que ficar mexendo sempre Vamos ao fogão Vou cozinhar o creme de coco Vou ligar Vou ligar fogo alto Quando eu começar a borbulhar Eu passo para fogo médio E vou deixar cozinhando Até eu começar a ver o fundo da panela Olha Já começou Comecei a ver o fundo da panela E quando eu derramo assim Veja que ele não se mistura Imediatamente Olha Ele fica por cima Então vou desligar o fogo Porque esse creme aqui É para ficar bem molinho Coloquei a tábua Para você ver que o fogo está desligado Coloco o creme de leite Dou uma misturada aqui Até incorporar o creme de leite Pronto O creme de leite está incorporado Agora vou colocar em uma vasilha Eu tenho que cobrir com plástico filme O plástico filme tem que encostar no creme Pronto Agora vou deixar o creme esfriando Vamos tirar do forno Nossa Olha que bolo lindo Caramba Antes de tirar do forno A gente faz o teste com palito Eu faço no caso O teste com uma faquinha Enfia Enfia a faquinha Puxa Olha Se sair limpinho assim Sem sinal nenhum de massa Significa que o bolo está assado Vamos deixar esfriando Para umedecer o bolo Eu preparo uma calda Então eu peguei A calda do doce de abacaxi Coloquei neste potinho Como deu pouquíssima calda Eu vou colocar Meia xícara de leite integral E agora vou colocar A metade De uma latinha de leite condensado Vou dar uma boa misturada aqui Pronto Os ingredientes estão integrados Olha a calda como é que fica Uma calda deliciosa Deliciosa Vamos reservar Vou montar o bolo Para isso eu tenho que pegar o bolo É claro Olha que bolo lindo Pega o creme Olha como fica o creme Olha que beleza Dá uma mexida nele aqui Então a primeira coisa que eu faço Para montar o bolo Eu vou umedecer o bolo Com a nossa calda Então antes de colocar a calda Eu faço uns furos Se eu não gosto de bolo úmido Daí é melhor não colocar a calda nenhuma Agora coloco a calda A calda que sobra Depois eu coloco na mesa Quando eu servir o bolo Quem quiser um pouco mais de calda É só se servir Feito isso eu vou colocar aqui Todo o doce de abacaxi Coloquei o abacaxi Agora espalho Veja que delícia que está ficando Agora eu coloco o creme Para colocar o creme Eu coloco uma colher grande Porque vai ficar mais fácil De espalhar Depois que for a geladeira Este creme vai ficar mais consistente Mas ele já está muito delicioso Agora dou uma limpada Nas beiradas Já está um bolo bonito Vai ficar muito melhor ainda Agora eu vou polvilhar o coco ralado Dar uma ajeitada aqui nas laterais Agora eu pego aquela fatia de abacaxi Que eu cortei em triângulos E coloco aqui para decorar Se você quiser Você pode cobrir o bolo Com papel alumínio Eu não vou cobrir com nada E vou levar à geladeira Por seis horas É melhor até que seja assim De um dia para o outro Se você tiver com pressa Deixa duas horas no freezer Que já fica legal Vamos à geladeira Nosso bolo já está bem gelado Veja que beleza Agora vou cortar um pedaço Para você ver Vamos ver se sai um pedaço Bem bonito Nossa veja que maravilha Ficou lindo Nosso bolo ficou bem fofinho Bem úmido Olha que massa maravilhosa Que sensacional Vamos provar esta delícia Que acabamos de fazer É nosso bolo de abacaxi com coco Nossa ficou maravilhoso Ficou delicioso Vai ser difícil parar de comer Se você gostou Se você gostou desta nossa receita Clique no botão gostei Inscreva-se em nosso canal Para receber todas as novidades Deixe um recado por escrito Compartilhe este vídeo com seus amigos Seus parentes Todos os seus conhecidos E isso nos ajuda bastante Vou provar de novo Este bolo ficou muito gostoso Vale a pena fazer em sua casa Como uma sobremesa Para um dia festivo Para um aniversário Será um sucesso garantido Pedindo a Deus que dê a você E toda a sua família Muita saúde, amor e prosperidade E desejando que estejamos todos Sempre na paz de Deus Despeço-me enviando-lhe um forte abraço Está servido? Tchau para você! Quero mandar beijos A pedido de Sona Gamers Beijos para Dina e Agnaldo de São Paulo Beijos Dina Abraços Agnaldo Beijos Sona A pedido de Alessandra Alves Pereira Beijos para Kleber de Curitiba, Paraná Abraços Kleber Beijos Alessandra Para Fernanda Afonso de Três Rios, Rio de Janeiro Beijos Fernanda Para Bete B Beijos Bete A pedido de Pro Sandra Geografia Beijos para sua mãe Maria Carneiro Beijos Maria Beijos Sandra A pedido de Matias Aciano Beijos para sua esposa Fabiana de Apucarana, Paraná Beijos Fabiana Abraços Matias Para Meire Macedo Beijos Meire A pedido de Lúcia Falcão Robson Beijos para suas tias e mães Beijos Martinha Beijos Nezinha Beijos Nezinha Beijos Doquinha Beijos Dorinha Beijos Lúcia A pedido de Lia Márcia Teixeira Machado Beijos para toda a população de Teresópolis, Rio de Janeiro Beijos para a população de Teresópolis Beijos Lea Para Zilda Machado Beijos Zilda Para Sica Ciane Beijos Sica Para Anne Lima do México Beijos Anne Muito obrigado pela participação de vocês Beijos 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 Obrigado.